O Yudi do Bondinho Companhia, o Yudi Playstation, ele revelou um segredo que muitos fãs da MC D'Alessh não sabiam, família. Então, vamos mostrar aqui pra vocês, tá? Isso foi no Podipá, bora reagir e bora saber o que é o segredo. Axé, mano, era pá, o D'Alessh também metiu uns axézão, tanto que eu gravei um clipe com o D'Alessh. Ó, primeiro detalhe, tá? Ele já revelou. Todo mundo sabia que o D'Alessh, né? Todo mundo via que o D'Alessh se rolava muito nos passinhos, né? E eu já sabia, né, em muitos, que ele era dançarino. Além disso, o Yudi revela que ele era dançarino de axé, família. De axé? Eu não sabia que era de axé, né? Mas é de axé, pra quem não sabe agora tá sabendo, tá? Vamos voltar aqui o vídeo e vamos continuar agora a reação. Axé, mano, era pá, o D'Alessh também metiu uns axézão. Tanto que eu gravei um clipe com o D'Alessh, eu, o Keké, o Keké, meu amigo de infância, tá ligado? O Keké, né? O Keké. Ah, é, ah, é, os golzinhos voltou de ré. Sabe o Chiquinho, do Chiquinho Amaral? Sei. O Chiquinho é meu primo de segundo grau, mano. Ah, tá, enfim. O clipe é do Keké, o nome é Ela É Demais, que foi gravado na Convizila, tá, família? E esse clipe realmente aparece o Yuji, aparece o D'Alessh, aparece o Yoshi, o Neguinho do Cacheta, né? Ó, ele já passa de 5 milhões de visualizações, né? Foi lançado há muito tempo atrás, né? Aqui tá o MC Keké, né? No clipe. Mais pro ladinho aqui, ó, vou botar pra vocês. Tá o Daniel dançando, desenrolando bastante no clipe, né? Aqui nesse cantinho, tá o MC Yoshi, né? Em outro momento, aparece o Yuji junto com o Keké, família. Então, né, é bem a verdade que ele tá falando, né? E contando, né? Porque muitos, às vezes, deixam passar despercebido essas pessoas que apareceram no clipe, né? Então, foi o D'Alessh, o Yoshi, o Neguinho do Cacheta, que eu não mostrei a foto pra vocês, e o Yuji. Botei a foto desfocada pra não dar direitos autorais, tá? Continuando a reação aqui. Para. Tô falando, caramba. O Keké que é parceiro do Calan. O Keké, mano, das antigas, que mandava na matinê no Cabral. O Keké é o que tem música com o nosso rio do fã, família. Essa época era o moleque, mas eu já fazia minhas apresentações no outro municipal. Não, não era a VIP, não. Não, não era a VIP, não. Mas você apresentava o quê? Eu dubla... Dançava xé também, mano. Quem viveu nessa época, pai? Época de rei, mano. O negócio nem era... Não era o cantor. O negócio era o cara que dançava xé. Você é louco? Mano, que coisa ruim. Os moleques com brinquinho, piercing. E na teta. Tipo, tá ligado? Rebolando pra caramba. Que elas regatas transparentes. E os moleques que estavam na gazeta dançando com os Filhos do Sol. Que ele era os caras, mano. Os caras mandavam. Na Bahia, mandavam aqui. Porque eles estavam na TV dançando. Tá ligado? O Rogério. Um abraço, Rogério. É nóis, mano. Mano, então essa época eu fazia as minhas apresentações. Em Horto Municipal, nesses lugares. Até que chegou uma produtora chamada Maria José. Que ela viu a minha apresentação e falou. Mano, esse japonês é diferenciado. Rebolando. Um japonês rebolando. É, eu acho que o resto não é mais sobre o Daniel, né, família? O resto do vídeo. Mas assim, família. Pra quem não sabe. A música do KK do Daleste que eu tava citando pra vocês. Não é a área VIP, tá? É Noite VIP produzida pelo DJ Ferreira. É muito monstra essa música. É muito monstra. Eu acho que é uma música que a gente podia reviver em algum momento, né? Ou até o DJ Ferreira fazer uma versão nova. Porque ela é monstra, monstra, monstra demais. E é muito da atualidade, sabe? Dando pra reviver legal, né? Outra coisa, MC KK, pra quem não sabe. Ele tem até homenagem lançada pro Daniel, né? Que foi muito esperada. Muito esperada mesmo, né? É aquele que ele canta. Na sul, na zona leste, na zona norte. Mó saudade do Daleste. Monstro, 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 monstro demais, família. MC KK é monstro, monstro demais mesmo. E se você gostou dessa reação, gostou desse vídeo, gostou dessa curiosidade. Deixa o gostei e clica no próximo vídeo que tá passando aí na tela, tá bom? Eu sou o Michel Mota e até mais.